E logo após o término da reunião ordinária dessa segunda, 10 de maio, o vereador Lec, em clima descontraído, ainda entrevistou para o jornal Bainfoco o vereador professor José D'Amato sobre a municipalização das escolas estaduais em Ubar. Veja aí, hein? Nós estamos aqui com o vereador e o professor D'Amato, uma excelente pessoa, um grande parlamentar que está fazendo um excelente trabalho na cidade de Ubar. Eu queria saber o que você acha da fala do Lec hoje. Vereador Lec, eu concordo plenamente com o que você falou, também um vereador exemplar. Eu acompanho o seu trabalho, vejo a sua boa vontade, sua luta e, infelizmente, pessoas maldosas vão contra o nosso serviço. Mas é uma coisa que você citou ali, Lec, que é em relação ao seguinte, os bons políticos, eles são apedrejados. Às vezes, a pessoa que não conseguiu chegar, atingiu o objetivo que você atingiu, as pessoas querem julgar. Isso é muito ruim. E nós sabemos como que o vereador Lec atua, as suas ações. Então, isso é fundamental. A população enxerga isso. Não são vídeos falsos, não são conversas cruzadas que vão colocar a moral do vereador Lec em desgaste. Tenho certeza absoluta da confiança do trabalho exercido por esse vereador. Muito obrigado, professor D'Amato, vereador. Professor, eu queria também que o senhor falasse hoje da municipalização da rede pública aí. Vereador Lec, então, em relação à municipalização, é um processo recente, que chegou aqui em várias escolas. Recente no sentido, falando no ano de 2021. Já houve municipalização em anos anteriores, mas nesse ano é um processo recente, essa conversa. E a gente precisa abrir diálogo, abrir diálogo com todos os setores envolvidos. Eu acho que é primordial, vereador Lec, a gente conversar com a classe dos professores, escutar o prefeito, escutar a superintendente de ensino estadual, o secretário municipal de educação e ter todos os vereadores aqui, para a gente poder chegar no consenso. Que o primordial, Lec, é a gente atender o quê? A população, atender os alunos e atender os professores. É esse o nosso objetivo. Não só os professores, mas todos os profissionais da área de educação. Ter uma educação de qualidade melhor é esse o nosso objetivo. Mas é, professor, eu também como parlamentar, como senhor, só também sou contra a municipalização. Eu acho que nós perdemos um ano e meio, não tem como recuperar. E se, caso, por aventura, tiver alguma votação, alguma coisa, já me coloco contra qualquer tipo de municipalização. Ótimo, Lec. Então, nós temos que escutar mesmo, ter esse diálogo, para a gente apresentar para a população. Quais são os pontos favoráveis e os pontos negativos, em prol da cidade de Ubar, em prol de uma educação melhor. Porque, nesse momento, a questão da municipalização nem caberia. Nós temos que discutir aqui, Lec, igual eu falei aqui hoje em plenário, a questão de tentar recuperar esse tempo perdido. A gente sabe que o momento de pandemia foi um ano complicado, principalmente para os estudantes. Então, nós temos que pensar, nesse momento, em estratégias para a gente diminuir essa defasagem de ensino, buscar maneiras para a gente ter uma educação de melhor qualidade. Muito obrigado, professor. WebTV, eu te agradeço a entrevista. Forte abraço. Eu que agradeço, vereador Lec. Um grande abraço a todos aí da WebTV, a todas as pessoas que estão nos assistindo. É, parabéns aí para o vereador Lec, né, o repórter, por um dia. Que legal, bacana, Lec. Se quiser trocar de profissão, estou à disposição, hein. Vou aí para a mesa da Câmara e você vem para cá. Estou à disposição para essa troca aí.